E aí pessoal, beleza? Hoje eu queria dizer a vocês que não existe placa de vídeo barata, nem no Brasil, nem na Rússia, nem no Paraguai, nem na China, em diabo de lugar nenhum, entendeu? E quando você for comprar sua placa de vídeo, você vê que a placa de vídeo está muito abaixo do valor normal, desconfia imediatamente. Não existe milagre, galera, na área de rádio há muito tempo, mas não tem mais milagre, não tem mais preço imbatível. Não está tendo isso, galera, infelizmente o cenário é esse e muitas pessoas, infelizmente, tentam aproveitar desse momento frágil das pessoas e buscam aplicar golpes. E um golpe bem antigo aí é as placas de vídeo falsas que eu vou mostrar hoje para vocês, que 7 inscritos nas últimas duas semanas caíram no mesmo golpe. E eu fico me imaginando, poxa, quantas mais pessoas caíram no mesmo golpe que às vezes não é nem inscrita no canal ou não tem nem meu WhatsApp. Às vezes é inscrito no canal, mas nunca me chamou no Zap para contar a sua história, tá? Antes, eu grito a vocês que a Terabait, junto com o canal, em parceria, a Terabait enviou para nós aqui esse bichão aqui. Esse aqui é o Ryzen 5 5600G. E eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sino, que a gente vai montar uma máquina com esse carinha. Uma máquina na faixa dos 3.500 reais, porque dizem que a placa de vídeo integrada que tem nesse processador é capaz até de rodar o Fortnite a 144 FPS. Vamos ver se isso é verdade, tá? A gente vai montar um PCzinho da hora, por isso que eu convido você a se inscrever e ativar o sino, até para ajudar a gente a bater logo 100k de inscrito, beleza? Eu estou bem empolgado para montar essa máquina. Outra coisa, galera, que o Guiga, um youtuber Guiga, está sorteando um RX 550, uma placa de vídeo de entrada aí, que muitas pessoas buscam na hora de montar seu primeiro PC. O link do sorteio dessa placa de vídeo que o Guiga está sorteando está na descrição. Ele convidou eu e o Yuri para poder fazer a divulgação desse sorteio. A meta é basicamente ele bater lá os 50 mil inscritos, beleza? Então clica lá no sorteio, participa e é isso aí, tá? Pessoal, vai estar na tela aí para vocês agora a placa de vídeo que o inscrito tomou o OP é essa daqui, ó. Dos 7 inscritos, 6 compraram por aqui, tá? O que acontece? Já tem 42 placas dessa vendida. E aqui fala, uma GTX 1050 de 4GB, quem é experiente, quem é macaco velho, quem está aqui há muitos anos, como eu, já sabe de cara que isso aqui é uma placa de vídeo falsa. Só de ver, já estou enjoado dessa placa. E agora os caras estão espertos. Eles não deixam mais assim, eles pintam de branco às vezes, pintam de azul, pintam de outras cores, porque eles já sabem que essa carcaça, esse modelo, essas fotografias já estão manjadas. Ninguém cai nisso mais, cara. Ninguém cai nisso mais. Quer dizer, tem gente caindo ainda, infelizmente, né? Por isso que é bom fazer o vídeo. E galera, o que acontece com essas placas de vídeo? São placas de vídeo BIOS MOD. Infelizmente, aqui são placas de vídeo BIOS MOD. O que é uma placa de vídeo BIOS MOD? Os caras pegam uma placa de vídeo aleatória, fraca, uma placa de vídeo horrível. Instala aqui uma BIOS da 1050i e vende como se fosse uma 1050i, mas se trata de uma placa de vídeo falsa. Inclusive, aqui nos comentários, é bem chato. Deixa eu ver se não tem... É, enfim. Eu acho que não tem problema mostrar, né? Porque tá em público aqui. Enfim. Tem muitas pessoas falando, ó. Por exemplo, esse cara aqui. Péssimo produto falsificado. Perdi 428 reais. Dos 7 inscritos que conversaram comigo, né? Acho que foram uns 3, 4 já disseram que entraram em contato com a Shopee. A Shopee tá sendo bem atenciosa aí. Talvez eles consigam até o reembolso, tá galera? Só que o resto, eu não sei como é que vai funcionar. Eu não sei se eles vão conseguir o reembolso total. Não sei se vão perder pelo menos o valor, talvez, de um frete. Se pagou, eu não sei, cara. Eu não manjo muito aqui do sistema de política da Shopee. Eu não sei como funciona. Mas, infelizmente, eu fico pensando. Pô, quantas pessoas, às vezes, compram e nem sabem que, na verdade, não tem uma 1050. Tem muita gente que não sabe, velho. Tem muita gente que não sabe, beleza? Aqui, nesse caso, esse rapaz, ele descobriu que se tratava de uma GTS 450, tá? E tem outro cara aqui que disse que era o seguinte. Que ele descobriu que era uma GT 440. Tá vendo? São placas eletórias. O único cara que deu 5 estrelas, ele tá metendo um cacete na empresa. Olha aí, ó. Péssima. Trava muito. Não recomendo. Claro que trava, negão. É uma placa de vídeo ruim. É horrível isso aqui. É falsa. Meu amigo, quantas pessoas estão caindo nisso, cara? Ó, essa placa de vídeo já tá manjada, cara. Olha o que acontece, cara. O inscrito me manda mensagem. Deixa eu até mostrar o outro link aqui, ó. Tem um link mais barato, tá? Aí o inscrito mandou esse link. Dos 7 inscritos, um caiu nessa daqui, ó. Não é por esse mesmo vendedor. Mas tava nesse momento em fase de preço. Porque os vendedores, galera, ficam mudando. Às vezes eles encerram a conta e abrem uma nova, entendeu? Às vezes são vendedores recentes aqui dentro da plataforma. Olha o que acontece. O inscrito falou, Dias, anuncia no Telegram, cara. Urgente. 10,50 tem preço imbatível. Falou bem assim, imbatível. A Shopping tá maluca. O gerente endoidou. Falei, mano, o que é isso aí? Que gerente endoidou, pô? Ah, mandou o link. Bota no Telegram. Pra você que não sabe, eu tenho um grupo do Telegram totalmente de graça. Ela enviou promoções diariamente. Aí o inscrito na inocência, a intenção dele era botar lá pra galera comprar mais. Quando ele enviou o link, eu já desconfiei de cara. Quando ele mandou o áudio dizendo que era tarde, 400 e poucos reais. Eu falei, mano, não existe isso. Aí quando eu abri aqui, se tratava dessa placa. Que eu já sabia de cara que era uma placa de vídeo falsa. Eu disse ele que era falsa. Ele disse, pô, Dias, eu já comprei agora. Falei, agora você vai ter que cancelar aí. Aí, sinceramente, eu nem sei se ele conseguiu cancelar ou não. Mas, pelo que eu tô vendo, a Shopee tá conseguindo aí seguir com a política correta de cancelar o produto. E fazer o reembolso pra galera, né? Mas é bem triste porque a gente vê o desespero, né? Às vezes, né? Quando eu explico pro inscrito que se trata de uma placa de vídeo falsa. A maioria fica bem chateado. Porque diz assim, pô, Dias, e agora, velho? Se eu perder esse dinheiro, eu não vou ter dinheiro pra terminar de montar o PC, sabe? Isso mexe comigo porque, tipo assim, velho. Olha a situação que tá, velho. Mano, eu fico lembrando, sei lá, mano. Parece que tá virando... Sabe o que acontece, velho? A área de rádio tá virando tipo uma Cuba da vida, velho. Tá ligado? Tá virando Cuba da vida, velho. Cuba lá, os negócios lá são caríssimos, né? São muito caros lá em Cuba. Tudo é caro. E, pô, é o cenário de rádio que tá virando a mesma coisa, pô. A galera, olha o que a galera tá tendo que fazer, pô. Ficar correndo atrás de placa de vídeo... Pô, é complicado, velho. Aqui não tem nenhuma avaliação que esse vendedor aqui parece que tá vendendo essa placa recente, mas, velho... Galera, não é só na Shopping, não, tá? Americanas tem essas mesmas placas. A Aliexpress tem as mesmas placas. Mercado Livre, OLX, tudo que é canto. Tá infestado isso aqui. Porque é um método que os caras encontram de ganhar dinheiro fácil. Isso aqui é muito fácil, galera. Galera, imaginem eu, eu, com o peso que tem um canal aqui. Olha só. E anuncio uma... Compro essas placas falsas e vendo. O tanto de grana que eu ia faturar. Em forma ilegal. Já pensou por que esses caras fazem isso? Eu já tava no carro disso, cara. Isso aqui, praticamente... Eu comparo isso aqui com tráfico de drogas, cara. Isso aqui é errado demais, cara. E por isso que eu gosto de fazer esse vídeo, galera. Porque se você viu essas placas, pensou em comprar... Tomem cuidado. Inclusive, eu posto até no Telegram. A galera rachou o bico, né? O Escristo falou, corre! 1061, promoção. Corre! Vai perder a promoção. Sendo que essa placa de vídeo nem existe. Aí é complicado. É frieza, né? É um monte de pé de orelha de rato e fica desesperado. Mas fazer o quê? Chama lá os índios que eu avistei o último búfalo. Vamos encerrar o vídeo por aqui, galera. Então, se você viu aí essas placas, pensou em comprar, não compre. Beleza? Busquem ajuda. Ou através de mim, ou através de outro técnico. Veja certinho, porque... Falo novamente, cara. Olha como os caras botam. 1.522. Aí cortou. Para 484 reais. Aí a galera endóidea mesmo. Não tem jeito. Por isso que o cara for com o gerente endoidou, né? Só se for... Endoidou mesmo. Então é isso, galera. O vídeo saiu por aqui. Muito agradeço. O pessoal já chegou e assinou. Valeu. Falou. E aí